Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Luz, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alânios escaneado aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com meu querido Alânios, que esses dias tirou uma folga porque estava sendo escaneado para o Mortal Kombat 12. Entendam como quiserem aí essa informação. Mas hoje nós vamos falar justamente disso, cara. Skins, scans para personagens aí que podem vir aí para o Mortal Kombat 11 relacionados ao filme, cara. Porque no site Game Revolution saiu lá uma matéria onde eles conversaram com alguns dos atores, né? E perguntaram se eles gostariam ou não de fazer parte do Mortal Kombat 11 com as suas skins aí do filme, estando lá. Como eles já fizeram, por exemplo, com Raiden, Sonya e o próprio Johnny Cage, que a gente já teve o Movie Skin Pack 1. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui com vocês. Se você está curioso, poder saber se existe essa possibilidade ou não, inclusive um dos atores deu uma declaração aqui um tanto curiosa e intrigante, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembre-se do sorteio que está rolando da máscara do Scorpion aí, mais o Gift Card de 100 reais, hein, meus amigos? Para poder participar, basta acessar o link aqui embaixo da nossa Twitch no comentário fixado e se tornar um sub lá de graça com o Prime Video vinculado aí à sua conta da Twitch. Então vamos lá, meu querido Alânio. Deixa eu trocar a nossa tela aqui para a gente poder começar a conversar sobre isso. Eu fiz questão de deixar no início da matéria aqui, cara, porque a montagem que eles fizeram aqui da tela do roster do Mortal Kombat 11 com a Sônia do filme e o Kena do filme ficou muito da hora, velho. Então assim, se vocês verem isso aí na nossa capa do vídeo, não estranhem, tá? Porque a gente pegou a ideia e foi daqui mesmo. Então, cara, vamos lá. Vamos começar com esse negócio aqui. Eles falam um pouco aqui sobre as entrevistas com os atores, falam um pouco sobre o filme e tudo mais, só que os trechos que importam para a gente aqui, cara, a gente vai deixar inclusive o link desse site aqui embaixo para vocês lerem tudo na íntegra, se vocês quiserem depois. Esses pontos aqui, ó, que tem os comentários dos próprios atores que são interessantes para a gente, ó. Eu vou começar lendo cada um deles aqui e depois a gente vai comentar em cima disso. Primeiro, o nosso querido Josh Lawson começa falando o seguinte, ó. Obviamente eu posso fazer o Kena, mas ficaria feliz em fazer a Sônia Blade também. Estou disponível, então não se preocupe com isso. Tá bom, ele se disponibilizou ali a fazer a Sônia também, danado. E aí, cara, vem o McCarty Brooks falando o seguinte, Bem, já fomos digitalizados, então a próxima etapa seria colocar no jogo. Só espero que o filme vá muito bem para que isso possa se expandir e eu possa estar em casa gritando, Acabe com ele! Enquanto eu estou brincando comigo mesmo. Espera, isso saiu errado. Entendeu? Ele falando ali. Aí ele continua, eu estarei em casa dizendo, Acabe com ele! Para mim mesmo. Eita, isso saiu errado também, ele comenta ali. E aí, por fim, Alanios, nós temos o Liu Stan, que faz o Cole Young, Que é um personagem novo aí, todo mundo sabe, que foi feito especificamente para o filme. E ele comenta sobre essa possibilidade, caso o personagem dele acabe aparecendo no jogo, né? Ele diz aqui o seguinte, ó. Eu ficaria muito feliz por estar no game, mas gostaria de fazer meu próprio mocap. Eu costumava ser um dublê há muito tempo, nos meus primeiros dias. Mas sim, se eu puder fazer um mocap disso, eu ficaria muito interessado. Tem muita gente levantando algumas teorias de que Cole Young possa aparecer aí no jogo do Mortal Kombat. No 11, no caso, né? Eu acho que é bem complicado agora. Na minha visão, eles primeiro precisariam ver aí o retorno do personagem com o filme, questão de recepção dos fãs e tudo mais, para depois eles incluírem o cara no jogo. Entende? Eu não acho que eles iriam já colocar um personagem do filme novo, assim, em um combat pack que ninguém ainda conhece. Seria meio que descer o personagem igual é lá abaixo dos fãs. Eu acho que eles não fariam isso. E aí, Alanios, só levantando um ponto interessante aqui, nós já tivemos rumores aí falando que nós teríamos um segundo movie skin pack. Porque o primeiro, a gente já comentou, foi lá com o Christopher Lambert, o Linda Nashby e a Bridget Wilson também. Eu acho que é esse o nome da Sony, gente. Corrija aqui nos comentários, porque a mente de véia é foda. Então, Alanios, o que você acha, minha amiga? Você acha que existe a possibilidade disso acontecer? Eu acho que o Cole Young no jogo acabaria com um problema de é, porque os caras colocaram um cara no filme que nem tem no jogo. E aí o Ed Boongi pega e fala assim, a gente já estava com a intenção de fazer isso desde o começo. Acabou o problema, entendeu? Agora tem no filme o personagem que tem no jogo. Pensando por esse lado, seria uma surpresa muito louca, véi. É, exatamente, exatamente. Então, eu acho que seria uma ótima saída aí pra galera parar de reclamar do Cole Young sem conhecer o cara direito, entendeu? O segundo ponto é que, cara, imagina que louco que ia ser o Lewiston fazendo o mock-up do próprio personagem, sabe? Ia ficar muito da hora, porque a gente já viu em alguns vídeos dele e tal que ele manja pra caramba. Ele sabe fazendo movimentos muito loucos ali. Eu gostaria, assim, de ver os caras colocando o Cole Young no próprio Mortal Kombat 11 mesmo, como um personagem extra ali, alguma coisa que vem junto com um pacote de skins e tal. Pacote Mortal Kombat 2021, sabe? Aí vem as skins e o Cole Young. Eles precisariam, né, além de as skins dos personagens desse filme no jogo, gravar as falas também, né? Como eles fizeram com os três primeiros aí que veio no primeiro Movie Skin Pack. E, obviamente, eles não deram nenhum tipo de pista acerca disso. O único que falou uma coisa mais concreta, digamos assim, que nos leva a crer que isso pode acontecer foi o McCarty Brooks, que faz o Jax, porque ele falou que eles já foram escaneados. Mas aí, cara, antes da gente levantar aquele hype aí, você que tá assistindo também, sobre isso realmente acontecer, vamos lá. Vamos mudar nossa tela novamente aqui. A gente tem, nesse trechozinho aqui, desse site agora que vocês estão vendo, a Warner dizendo o seguinte após essas declarações dos caras. Olha só. Para a maioria dos filmes barra roupas, eles fazem scans do corpo. Dos atores, no caso, né? Que significa que a declaração do McCarty Brooks ali, falando que eles foram, de fato, escaneados e tal, é uma coisa, assim, relacionada ao próprio filme. Para figurino e tudo mais. E aí, eu tava até conversando com o Alanius, antes da gente começar a gravar. É um tanto estranho, mas, assim, pode, de fato, acontecer, tá? Alguns filmes, eles realmente fazem isso. Eles tiram um scan do corpo da pessoa para poder criar vários figurinos digitalmente. E daí, sim, eles fazerem esses figurinos. Construírem eles ali, costurar e tudo mais. Porque eles têm uma parte lá envolvida na produção do filme que é apenas para figurinos. Então, eles podem realmente fazer isso. Facilita. Então, faz sentido essa declaração do McCarty Brooks falando que foi digitalizado ali, mas é uma coisa voltada para o filme. Porém, eu não acho que seja simplesmente isso daqui, não, cara. Me pareceu que eles deram essa declaração meio que para poder tampar ali com a peneira, sabe? Jogar um paninho em cima ali, para ninguém, tipo, opa, realmente está acontecendo e tal. Eles deram essa declaração como uma forma de, tipo, ó, gente, calma aí. Não pensa dessa forma, não. A gente não sabe, não confirmamos nada. Então, espera para ver. Aí, uma coisa que eu tava conversando com o Alanius, mano, no caso do Jax, por exemplo, né? Em termos de figurino. Cara, pelo que a gente viu o Jax nos trailers e tal, e pelo que a gente vê no filme que ele participa ali, o cara só precisa de uma calça jeans e uma bota. A única blusa que ele usa no filme é aquele pedaço de pano marrom lá, que a gente vê até nos trailers, quando ele vai atrás do Cole Young. Depois, é só calça jeans e o cara sem camisa. O figurino dele é só pegar uma calça jeans na casa dele, levar para o set e acabou. Eles não precisam ficar criando a figurinha para o Jax no filme, não. Fato. Outra fato, senão há argumentos, não é verdade. O ponto é que, na questão de prototipagem, realmente, esses scans, eles podem até ser úteis, né? A gente precisa levar em consideração é que, naturalmente, a Warner não ia chegar e falar assim, ah, não, verdade, a gente escaneou sim, a gente até passou por Red Bull já, eles não iam fazer isso nunca, entendeu? Não é assim que a parada funciona. Se tiver alguma coisa acontecendo aí e tudo mais, é óbvio que a gente não vai ficar sabendo, assim, que eles não vão dar de mão beijada a informação, né? Mas que esses scans, eles podem ser reutilizados sim, que é essa altura do campeonato. A gente viu os caras reativando estúdio, não viu, né? Esses dias atrás aí. Esses dias não, mas alguns dias atrás aí, a gente viu lá os caras abrindo estúdio, tirando poeira e tal, preparando, né? A parada. Então, assim, que me garante que aquilo tudo não estava sendo feito exatamente para a participação da galera, né? Do filme ali. A questão de gravação de voz e tal, eles não são dubladores profissionais, até onde eu sei, então eles provavelmente não têm estúdio em casa, eles precisariam ir no estúdio de alguém. E sem falar, mano, que isso seria uma baita jogada de marketing para poder promover o filme também. Você lançar as skins dos personagens do filme para os personagens do jogo. Sem dúvida. Você sabe que ia ser da hora? Se eu avesso um trabalho conjunto entre a NetherRealm Studios, a Warner Movies ali e tal, para fazer esse esquema, né? De colocar ali, e de repente, os caras da NetherRealm virassem e falassem assim, a partir de agora, a história do filme é canônica, tá ligado? A gente ia ver tanto fã tacando pedra na porta da casa do Ed Boon que não está escrito, mano. A gente já viu tanto comentário louco falando que o filme é um lixo, que é não sei o quê, papapá, papapá. Olha, o Ed Boon estaria com a vida ameaçada nesse momento. É, mas é alguma coisa que eu acho que seria muito interessante de ver, inclusive para fazer vários retcons aí, porque a gente sabe que o primeiro Mortal Kombat, do primeiro ao 11, ele é um jogo que a história dele é muito robusta, o universo, né? É muito rico, no entanto, a história, ela do primeiro ao 11, é só retcon. Você não tem uma linearidade, algo que começou no primeiro jogo e seguiu junto, e seguiu bonitinho até o fim. De jeito nenhum. Isso é verdade, mano. É retcon do primeiro ao 11, cara. Não tem. Isso é verdade, cara. Para quem não está entendendo o que o Alan está falando do negócio de retcon, é que a história, ela foi refeita várias vezes. Ela foi modificada várias vezes para poder se adequar a uma coisa que eles estavam pensando ali. Por exemplo, né? Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat 2, a história, ela segue de um jeito. A partir dos próximos jogos aí, ela foi modificada, algum trecho foi adicionado ali para outro, que eles colocaram fazer mais sentido. Então, cara, eles fizeram muito isso com o Mortal Kombat. A história dele é muito foda, é muito robusta e tal. Tem muito a que se explorar? Tem. Mas ela nunca foi perfeitinha. Inclusive, a história do Mortal Kombat 11, ela é cheia de buraco, mano. Ela é cheia de buraco. Dominique Chancholo está furando o negócio todo. O Termo Reticon, ele vem de retro continuidade, né? Então, você faz um negócio que conserta, que foi feito antes, e esse de agora é o que vale. Pois é, meus amigos. Mas então é isso, galerinha. Isso é tudo que a gente tinha para poder falar com vocês aqui, com relação a esse negócio dos skin packs. E adicionando um pouco mais de informações e opinião da nossa parte também. Comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre tudo isso. Seria legal para vocês aí, eles colocarem as skins dos personagens do filme no Mortal Kombat 11 também. Sobre uma possível edição do Cole Young que muitos têm comentado. Bora ferver aqui nos comentários sobre isso também. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada para o pão esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fala. 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 Fala.